Bom, eu casei muito nova pra poder sair da casa do meu pai. Minha madrasta, ela era muito ruim comigo. Então, quando eu fiz 17 anos de idade, eu resolvi ir morar com o meu namorado, casar. Nesse meio tempo, eu descobri que tava grávida. Quando nós fizemos um ano de casados, decidimos mudar de estado. Isso, minha filha já tava com um ano e quatro meses. E aí, eu comecei a descobrir que ele tava conversando com outras mulheres, tal. Fui tirar a história limpa, cheguei lá no trabalho dele, disse ter certo. As meninas que trabalhavam juntas me contou, me mostrou conversa, me mostrou áudio, sabe? Eu fiquei muito triste, muito revoltada, nós conversamos. Ele pediu uma chance, disse que não faria isso mais, que mudaria completamente, que pediu perdão por tudo que aconteceu. E, claro, ele era meu marido, pai da minha filha. É óbvio que eu decidi dar outra chance pra ele não terminar, porque eu queria realmente dar certo. Enfim, a vida foi passando e depois de sete anos, sete anos, eu peguei e vi que ele tava completamente diferente. De novo, ele mudou da água pro vinho, a gente até que tava bem. Não era o melhor relacionamento do mundo, era sempre briguinha, picuinha, coisinhas. Mas, dessa vez, ele tava muito frio, bem distante. E aí, eu descobri que ele estava conversando com outra mulher no Facebook, né? Eu descobri, falei com ele e falei pra ele. Ó, se você continuar, eu vou te trair. Eu também vou te fazer de corno. E ele falou, ó, beleza, ele desacreditou, sabe? Não tava nem aí, foi de ter certo. Bom, o que é que eu fiz? Traí ele. Tudo bem, não me orgulho disso, mas também não ia deixar ele fazer o que quisesse comigo. Eu cheguei nele e contei pra ele da traição. Ele pegou, disse que queria terminar comigo, que não queria mais nada e ele tava no direito dele, entendeu? Eu dei um motivo, então termine, exatamente, entende? Só que aí ele começou a falar coisas do tipo, eu não terminei com você porque você é sozinha, eu tenho dó de você, eu tenho pena de você. E quando ele falou isso, parece que fez tum, tipo, cara, agora eu entendi. No fundo, no fundo, ele nunca me amou. Ele tinha pena, porque eu sempre fiz de tudo, porque eu sou mãe da filha dele e ele pensava que podia me tratar como ele quisesse. E eu me sentia muito infeliz com tudo isso, então a gente separou. E nesse tempo, eu sempre fui muito trabalhadora, sabe? Eu fui conhecer outra pessoa, que era incrível. E logo nós começamos a morar juntos. Só que nisso, tipo assim, eu trabalhava ele também e eu pagava a babá pra cuidar da minha filha. Nós vivíamos como se nós fôssemos dois colegas dividindo a uma casa. Tudo era dividido, nada ele pagava. E tipo assim, eu ajudei ele a crescer pra caramba, sabe? Eu ajudei ele a tirar carteira de moto, carteira de carro, um bom trabalho, tinha uma casa boa. Muitas das vezes, eu precisava às vezes dele pagar energia pra mim, mas ele nunca tinha dinheiro pra pagar as coisas pra mim. Mas pra gastar com outras coisas, uff, ele tinha horrores. Agora, quantos milhões de vezes ele chegava e não tinha dinheiro pra pagar o cartão de crédito, eu ia lá e ajudava. Ele não tinha dinheiro pra pagar a parcela de alguma coisa que ele comprou, eu ia lá e ajudava. Então, o meu dinheiro era nosso. O dele era dele, entendeu? E os papéis estavam invertidos. Mas, cara, sabe? Tipo, não sei, era porque a vida tocava, então eu dançava, entendeu? E foi quando eu decidi que eu ia tirar a babá da minha filha, que ela tava ficando um pouco mais velha, e ele tava desempregado, né? E aí, eu ficava quatro horas trabalhando, porque eu comecei a trabalhar de coisas aleatórias, e ele tava em casa. Então, não precisava de deixar babá, a minha filha podia ficar com ele. Até que um certo dia eu cheguei em casa, e minha filha vem e me conta que ele passou a mão nos peitos dela. Ela tinha dez anos. Aí, eu cheguei nele e terminei com ele, óbvio, e decidi ir embora. E ele me deixou sobrecarregada de dívidas, porque ele usava meu nome, não pagou nada, eu fiquei na Pidaíba, logo em seguida eu fiquei desempregada, e eu não tive direito a nada, de seguro nenhum, de nada, sabe? E eu não sabia o que fazer, minha vida virou de cabeça pra baixo. Graças a Deus, eu tinha dinheiro guardado na conta poupança, que deu pra sustentar eu e minha filha durante seis meses. Seis meses. Logo depois, eu mudei de estado também, e fui viver minha vida, sabe? Até que eu conheci outra pessoa. E ele me pediu em casamento, ele é meu noivo. E já tem quatro anos que nós estamos juntos. Mas sabe que ele fala que ele me ama, mas as atitudes dele não é de alguém que ama. Ele é grosso, ele é rude, ele é um pouco agressivo, assim, bruto, no jeito de ser, de falar. E no fundo, hoje, eu tenho 30 anos de idade, e eu sinto que eu não vivi o que é o amor, o amor mesmo, sabe? Não existe reciprocidade, respeito, verdade. Por mais que eu queira, por mais que é isso que eu mais sonho na minha vida, eu tenho muita dificuldade em ter isso mesmo, né? Então, hoje eu tô assim, eu sou frustrada no meu relacionamento, eu gostaria que tudo fosse diferente. Se eu pudesse, sabe, fazer tudo diferente, eu faria. E, de fato, eu não entendo por que que eu nunca tive sorte no amor. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Tava aqui, né, analisando essa história, e na maioria das vezes, gente, quando nós temos um grande bloqueio com relacionamento, ou a gente tende a atrair muitas pessoas que têm problemas nos relacionamentos, a presidente precisa tomar cuidado com a gente mesmo. Eu acredito que ela sempre buscou esse amor verdadeiro e essa reciprocidade, mas ela nunca parou pra cuidar dela mesmo e pra se amar em primeiro lugar, colocar em primeiro lugar, em se cuidar em primeiro lugar. Fiquei muito feliz dela ter terminado o relacionamento, ter acreditado na filha dela, ter buscado sair da vida que ela tava, sabe? Parece que ela é uma menina muito boa, uma menina, sabe, guerreira, batalhadeira, que tá do seu lado, que soma com você. Por que que ela não merece ser amada? O fato é que algo dentro dela não foi desenvolvido quando ela era criança. Quando ela era criança, pode ser que aconteceu algum tipo de trauma, algum tipo de bloqueio, ela apanhava, ela brigava, ela ouvia coisas que trazia pressão pra cabeça dela, negatividade na cabeça dela, e aí ela se torna uma adulta frustrada. Ela se torna uma adulta que ela não sabe de fato o que é amor. Então, como você pode atrair algo que você não sabe o que é? Como que eu posso ser muito amada se eu nunca fui muito amada e eu não sei amar muito? Como eu posso confiar em alguém se ninguém nunca confiou em mim e eu não sei o que que é isso? Então, eu acabo atraindo pessoas que têm também problemas, tanto quanto os meus. E aí, o outro não sabe lidar com as suas frustrações, eu não sei lidar com as minhas frustrações, e juntos nós não vamos saber lidar com as nossas frustrações. E a gente tende a cair no problema, né? A gente tende a cair no final de um relacionamento, em problemas, em dores, em agressões, e as coisas só tendem a piorar. Então, nesse caso dela, é muito importante ela fazer uma terapia pra ela mergulhar dentro dela mesmo, porque ela experimentou o amor de um filho, que é um amor verdadeiro, e mesmo assim ela continua tendo esse tipo de bloqueio. Então, algo dentro dela precisa de ser curado, pra assim ela conseguir atrair alguém que também foi curada e poder colher os frutos de um relacionamento saudável. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, se você também tem dificuldade de ser feliz no amor, o que vocês acreditam que pode ser. Pra gente estar conversando sobre isso, curta, comenta, compartilha, me manda sua história. Um beijo e até o próximo vídeo.